Oi pessoal do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Estamos aqui, hein? Se preparando para conferir o seu astral em setembro. Falando nisso, você já se inscreveu no meu canal? Tô esperando, hein? Além de se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho para receber aviso sobre os nossos próximos vídeos, né? Bem, estamos em setembro, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene e disciplina. A tendência é das pessoas estarem mais prestativas, o que de certa forma pode melhorar os relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência, que é uma marca bem virginiana, né? E com o desejo que os outros pensem, pensem, né? E ajam como você. Aí complica. Já Vênus, o planeta do amor, passa a maior parte do tempo no signo de leão. E isso favorece muito as paqueras e conquistas. Se você está só, aproveita, tá? Vamos então conferir o seu astral em setembro. Leão É, leão, pode ir se preparando para intensas emoções da paixão, hein? Vênus vai destacar o seu charme e será o maior incentivador do seu sucesso na conquista. Quem já encontrou sua cara à metade terá que vigiar as reações e críticas. E se dosar o ciúme e controlar também o seu lado mandão, poderá curtir um período muito mais feliz na vida dois, hein? O tesão estará aceso no começo do mês, leão, mas sua energia sexual pode ter altos e baixos a partir do dia 5. Deixe o prazer fluir sem encarnações, valeu? Família e amigos De antena ligada nas questões práticas da vida e nos assuntos materiais. Você acabará se importando muito mais com a estabilidade e receberá sinal verde dos astros para cuidar dos seus interesses com quem você convive. Vai se apegar mais às pessoas queridas. Só não faça tantas cobranças. Valeu, leão? Trabalho e dinheiro É, terá mais necessidade de segurança e ficará mais realista no trampo e também com grana. Algo barato, né? Simples, inovador, que tiver vontade de colocar em ação, pode se tornar uma boa fonte de lucros, hein? Valorize e anote todas as suas ideias. Pode ter ótimas sacadas para melhorar a sua renda. Valeu, leão? É, aí foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você, leão! E aí E aí E aí E aí E aí